Música Superior Tribunal de Justiça discute em repetitivo legitimidade de entidade para estatal para arrecadar contribuição que lhe é destinada. A primeira sessão vai decidir sobre o rito dos recursos repetitivos sobre essa legitimidade ativa das entidades para estatais como o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI e o Serviço Social da Indústria, SESI para a cobrança da contribuição que lhe é destinada e do respectivo adicional previsto em lei. A questão está cadastrada como tema 1275 e o texto na íntegra ficou assim decidir sobre a legitimidade ativa da entidade para estatal para constituição e cobrança da contribuição ao SENAI e respectivo adicional previsto no artigo 6º do Decreto-Lei nº 4.048 de 1942 considerando a compatibilidade do artigo 50 do Decreto-Lei nº 494 de 1962 e do artigo 10 do Decreto-Lei nº 60.466 de 1967 com o artigo 217 do Código Tributário Nacional o artigo 146 3º B da Constituição Federal de 1988 a lei nº 11.457 de 2007 e legislação posterior o colegiado suspendeu a tramitação em primeira e segunda instâncias de todos os processos que tratam da matéria além dos casos que estão no STJ O relator ministro Mauro Campibel Marques explicou que o objetivo do precedente qualificado é estabelecer de modo amplo se as entidades para estatais do Sistema S podem ou não ter legitimidade ativa para constituição e cobrança de contribuições para fiscais considerando-se especialmente o advento da Lei nº 11.457 de 2007 que criou a Super Receita de forma específica apontou será analisada a capacidade tributária ativa do Senai e do SESI para fiscalizar, arrecadar e cobrar diretamente as contribuições que lhe são devidas Segundo o ministro em pesquisa de jurisprudência realizada no site do STJ foram identificados mais de 304 processos com o tema do SESI